Toma, toma na xeca Toma, toma na xeca Toma, toma, toma Toma na xeca piro Toma na xeca piro Almas palmas, vinho de guarda Toma na xeca, não pode imaginar Toma na xeca, não pode imaginar Aí ela se perde, entra no clima Entra no clima da puta Quando ela chega ela pará tudo Já matei essa dor, moleque Eu tô ligado que ela não é mais moça Eu tô ligado que ela já bebe Então vai ficar de quarto Faz um favorzinho pro chefe Então vai ficar de quarto Que fica de quarto Então vai ficar de quarto Que fica de cara Então vai ficar de quarto Então vai ficar de quarto E lá se perde, entra no clima Fica de quarto Toma bota Toma bota Hoje eu tô boladão Hoje eu tô putebolado Vai, bota a calcinha pro lado Fica de quarto Toma bota Bota a calcinha pro lado Vai, bota a calcinha pro lado Vai, bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Hoje eu tô boladão Hoje eu tô putebolado Vai, bota a calcinha pro lado Vai, bota a calcinha pro lado Esse é o DJ Cabra O mais brabo da putaria Canto raça de DJ Canto raça de DJ Canto raça de DJ Aí ela se perde, entra no clima Entra no clima da putaria Quando ela chega ela parar tudo Já matei essa dor, moleque Eu tô ligado que ela não é mais moça Eu tô ligado que ela já bebe Então vai ficar de quarto Faz um favorzinho pro chefe Então vai ficar de quarto Que fica de quarto Que fica de quarto Então vai ficar de quarto Que fica de cara Então vai ficar de quarto Então vai ficar de quarto Aí ela se perde, entra no clima Fica de quarto Hoje eu tô boladão Hoje eu tô putebolado Vai, bota a calcinha pro lado Fica de quarto Toma papo Hoje eu tô boladão Hoje eu tô putebolado Vai, bota a calcinha pro lado Esse é o DJ Cabra O mais brabo da putaria Canto raça de DJ Canto raça de DJ Canto raça de DJ Mas esse é o DJ Esse caralho só lança a bota Canto raça de DJ 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 Canto raça de DJ